Agora um caso chamando a atenção no sul do estado do Piauí. Presos foram, estavam sendo levados para serem distribuídos em presídios. Um ia ficar em Floriano, outro ia lá para São Raimundo do Nato e colocaram todos eles num mesmo camburão. Tranquilo, esse é o papel realmente dos agentes, é o papel, tem até grupos especiais para fazer esse transporte. O problema é que quando abriram a viatura, quando abriram a viatura que estava levando esses presos, qual foi a surpresa dos agentes? Um deles estava morto dentro da viatura do estado fazendo transporte. Isso aconteceu em Floriano, cidade de Floriano, foi que foi observado lá na Central de Flagrantes que tinha um preso morto e dois vivos, ou seja, alguma coisa aconteceu que esses dois testemunharam aí e que podem ajudar a elucidação. Nós estamos com o delegado por telefone, o delegado lá da cidade de Floriano, Francisco de Assis Carvalho, que vai falar com a gente a respeito deste caso. Boa tarde, delegado. Como é que está a investigação da polícia? Já se sabe dizer o que pode ter acontecido com este preso que foi encontrado morto? Boa tarde. Na realidade, houve um homicídio no interior da viatura que transportava esses presos. Alguns deles iam ficar na penitenciária Verita Grande, que fica aqui em Floriano, e outros iriam ficar na penitenciária de São Raimundo Nonato. Nós autuamos em flagrante aqui dois detentos, o Francisco Alisson Pereira da Silva e o Rafael de Oliveira Carvalho. E os dois confessaram que mataram o Humberto e o Fernando Fernandes Moraes. Após a prática do homicídio, ainda na BR, nas proximidades da Polícia Rodovela Federal, o Francisco Alisson bateu no vidro traseiro do carrocero e informou ao agente penitenciário que havia matado o Humberto Wilton. Diante dessa informação, os colegas da penitenciária o conduziu para aqui, para a nossa regional. E aqui nós acionamos a perícia médica e o corpo será periciado e encaminhado ao IML. Delegado, deixa eu te fazer uma pergunta. Eles falaram por que fizeram isso com o preso? É, preliminarmente e no depoimento dos autores, na realidade é um conflito que há entre os autores do homicídio. Seria parte do Comando Vermelho e a vítima seria integrante do Primeiro Comando da Capital. Então, delegado, deixa eu lhe fazer essa pergunta. Eu queria que o senhor repetisse isso. Porque nós trouxemos aqui um assunto recentemente para a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Justiça disse que não existe facções aqui nos presídios piauienses. Nós, inclusive, temos uma reportagem que será exibida daqui a pouco que mostra que existem as facções e o medo dos agentes penitenciários em relação a isso. Eu queria que o senhor repetisse então essa informação. Os camaradas que estavam dentro de uma mesma viatura disseram que fazem parte de facções distintas. Bom, os autores, segundo o próprio depoimento deles aqui, os autores do homicídio fariam parte do Comando Vermelho. E a vítima faria parte do Primeiro Comando da Capital, da cidade de São Paulo. E como anteriormente, como é o que ele alega aqui, é que um dos autores alega, e como anteriormente já havia um atentado contra a vida deles, aí ele, numa forma de se vingar, praticou o homicídio em que foi vítima o Humberto Hilton. E isso é o que consta no depoimento deles. Delegado, me diga uma coisa. Quem é que era o responsável pelo transporte desses presos? Era a Secretaria de Justiça? É, o transporte... Isso é um trabalho corriqueiro, em função da superlotação que tem em Teresina e que aqui no interior do Estado não deixa de ser diferente, né? Certo. Mas que esse transporte é feito, corriqueiramente, é um transporte normal que é feito para os presos da índia de Teresina virem para a Vereda Grande ou para a Sorraimunópolis, ou qualquer outra pênis terceira do sul do Estado, né? É uma conduta normal. São presos que deveriam, certamente, delegado, estar em pavilhões diferentes. Quanto menos em celas, na mesma cela, muito menos em uma mesma viatura, suponho. É, mas... Se a opinião é minha, não é sua? Se a opinião é minha, não é sua? Eu sei que você não pode falar a respeito disso desta maneira. Você está investigando o caso, né? Precisa de toda essa isenção. O fato é que o senhor confirma que no depoimento eles disseram. Um era do Comando Vermelho e outros do PCC. É, os dois autores seriam do Comando Vermelho e a vítima seriam do primeiro Comando do Capitão. E estavam em presídios do Piauí. Oi? E estavam em presídios do Piauí. É, só que neste caso, só que eles iam ficar em presídios diferentes. Correto. Os autores do homicídio iriam para a penitenciária de São Raimundo Donato, Penitenciador Inocencio Lopes Santa Maria. E a vítima de homicídio ficaria na penitenciária de Vereza Grande. Eles iam ficar em presídios distintos. O que eles utilizaram para matar esse rapaz? Olha, eu ainda não recebi o laudo canavera que nós despedimos, né? Mas, pelo depoimento aqui, a causa morta teria sido asfixia traumática, com as próprias algemas. Então, e pelo próprio depoimento aqui, a gente pode apontar que a causa morta teria sido asfixia traumática. Certo. Então, eles estavam algemados, porém, não havia uma distância entre eles, né? Eles tiveram condições de chegar até o preso, o outro preso e matá-lo. Não havia também agentes na parte do camburão onde eles estavam? Não. O transporte é feito separado. Os agentes por questão de segurança, né? Por questão de segurança dos agentes, entendo. Tudo bem. Olha, delegado, muito obrigado pelas informações. Caso importante que está sendo apurado aí por Floriano. Muito obrigado ao delegado Francisco de Assis, lá da cidade de Floriano. Obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Obrigado. Na hora de expor. Boa tarde. Eu quero chamar a atenção para o que falou o delegado. Eles, os presos, em depoimento, admitiram que mataram o outro que estava sendo transportado no camburão porque eram de uma facção criminosa, PCC e Comando Vermelho. Essas facções que a Secretaria de Justiça disse, não, nós não reconhecemos, não existem facções aqui. Os presos disseram que mataram dentro de um camburão de transporte outros por causa de rivalidade de facções. Melhor maneira de se resolver um problema, o primeiro passo para se solucionar um problema é admitir que ele existe. E admitindo que ele existe, dar os passos seguintes. Dizer que não tem, não resolve absolutamente nada.